Aguardem, em breve compartilharemos o filme Brasil Muito Além do Cidadão Kane, documentário produzido pela BBC e distribuído por Channel 4, agora remasterizado. O filme foi censurado no Brasil desde sua estreia em 1993 por decisão judicial e a sua exibição que ocorreria no Museu de Arte Moderna, Rio de Janeiro, foi proibida pelo presidente da República, Itamar Franco que reforçou esse veto. A obra detalha a posição dominante das organizações Globo na pessoa de Roberto Marinho debatendo a influência, o poder e suas relações políticas extremamente manipuladoras e formadoras de opinião. O ex-presidente e fundador da Globo, Roberto Marinho, foi o principal alvo das críticas sendo comparado a Charles Foster Kane, personagem criado em 1941 por Orson Welles para Citizen Kane um drama de ficção baseado na trajetória de um magnata da comunicação nos Estados Unidos. A Globo emprega a mesma manipulação grosseira de notícias para influenciar a opinião pública como fazia Kane no filme, lança a moda nas novelas, no jornalismo diz o que é mais importante e o que devemos temer no reality show fofoca o inútil, no futebol nos alimenta com pão e no vaustão promove o circo para seus telespectadores ela emociona, cativa, diverte, vicia, promove a beleza, vende seus produtos, hipnotiza os fracos, valoriza a inutilidade promove o fútil, emprega seus conceitos, diz o que devemos ou não fazer, como e quando assista também aos cortes e manipulações no último debate entre Lula e Collor que influenciaram a eleição de 1989 ao apoio à ditadura militar e censura a artistas, a criação de mitos culturalmente questionáveis, a veiculação de notícias frívolas, a omissão e distorção de fatos com a utilização desmedida de subliminaridade ao incentivo à alienação humana com depoimentos de Leonel Brizola, Chico Buarque, Washington Oliveto, entre outros jornalistas, historiadores e estudiosos da sociedade brasileira. Aguardem-nos!